Vem e Santo Espírito, Vem e Santo Espírito, Vem e Santo Espírito, Vem e Santo Espírito. Estamos no mosteiro do encontro em Mandirituba, Paraná. E no programa de hoje, A Palavra no Jardim, nós vamos falar sobre a promessa do Espírito. Quem prometeu? Jesus. Vem comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17. Promessa do Espírito. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Estas pedras aqui no mosteiro me fazem recordar uma canção do Padre Joãozinho, que fala justamente do Espírito Santo, da promessa de Jesus. Às vezes no meu peito, bate um coração de pedra. Magoado frio sem vida, aqui dentro Ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E olha que Jesus promete o Espírito Santo e diz que Ele permanecerá conosco. O Espírito Santo estará conosco. Ele é assim, Ele vai na pedra do nosso coração. Como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você sabia que é mais fácil para Deus fazer um milagre físico do que abrir o coração de alguém? Esse coração somos nós que devemos abrir. A ficha dura só está do lado de dentro. Nós é que devemos abrir para que entre o Espírito Santo, para que Ele permaneça conosco, para que Ele venha nos cristificar, para que Ele revele toda a verdade de Jesus. Vamos pedir então no programa de hoje. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Transforma o meu coração de pedra num coração de carne. E vamos rezar também a conhecida oração, pedindo o Espírito Santo para todos. Mas principalmente para as nossas famílias. Então vamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós. Principalmente sobre as nossas famílias. Olhando para este vitral que lembra a Sagrada Família. Pedimos por todas as famílias, aquelas que estão passando por necessidades materiais e com problemas de relacionamento. Se você souber a oração, reze comigo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Direto do mosteiro do encontro das monjas beneditinas, nós queremos pedir no programa de hoje. Jesus manda teu Espírito para que todos nós tenhamos um encontro pessoal também com o Espírito Santo. Para que Ele permaneça conosco. E a você, o meu abraço e a minha bênção. Shalom. O Obama está na sua busca. Você é oática. Ou seja, 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 ou seja.